Música A bola é prisão, tudo que são iniquidades Passa o bike, passa o bike A bola é prisão, tudo que são iniquidades Passa o bike, passa o bike A bola é prisão, tudo que são iniquidades 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 Passa o bike Um, dois, três, ressecam outra vez Um, dois, três, ressecam outra vez ... A bala é a prisão, educação e liberdade Faça-me a pai, faça-me a pai Se o Estado deve sair hipocracia Dá-me a roupa, tudo que eu preciso passar Dá-me a roupa, tudo que eu preciso passar A bala é a prisão, educação e liberdade Faça-me a pai, faça-me a pai Faça-me o Estado deve sair hipocracia Dá-me a roupa, tudo que eu preciso dançar Dá-me a roupa, tudo que eu preciso passar Faça-me 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 a roupa, tudo que eu preciso passar E aí